Por favor Vardy, corre Vardy, corre mais que o Lenglet, corres mais que o Lenglet Vardy, já ultrapassou, já ultrapassou, foi apanhado outra vez, não faz mal, passou, Mbappe, Gnabry, oposto, Vardy, it's in, it's Jamie Vardy, acho que é 72, Dois, Jamie Vardy's having a pari, que scrappy golo que este merda foi, Jaime Vardy, cuidado com o kickoff, it's in, 12x2 estou bem.